Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui tá tudo escuro a tela né, mas já vai clarear, tô filmando a noite aqui quero só mostrar uma curiosidade, tem um pintinho, um franguinho de corte aqui que tá se alimentando à noite, todas as galinhas estão dormindo, deixa eu acender aqui aí ó, todas as demais galinhas dormindo e esse indivíduo aqui, dez e pouco da noite, tá se alimentando no escuro já coloquei ele no puleiro, ele desceu de novo e voltou a comer ele dá uma comidinha, bebe um pouco d'água, volta aqui e come mais se eu apagar aqui, ele vai continuar comendo aí ó, esses animais aí com essas linhagens de corte eles são muito vorazes, mas com essa voracidade de comer durante a noite eu nunca tinha visto ainda um animal sem nada de luz se alimentar é a primeira vez que eu vejo tem mais alguns franguinhos aí ó, pra vocês verem ó, dez e pouco da noite, o galinhado dormindo e o indivíduo aqui se alimentando são coisas que acontecem nas criações é isso aí pessoal, quem gostou deixa um like, se inscreve no canal deixa um comentário aí e até o próximo vídeo, grande abraço